Meu nome é Maria Isabel, sou professora de natação do Espaço Criança Esperança. E o meu projeto foi um dominor diferente. Ele foi confeccionado pelas crianças da turma de natação e tem como objetivo as crianças a aprender brincando a tabuada. Aqui tem uma aluna de natação, Thalita. Thalita, você sabe tabuada? Sim. Mas você gosta? Gosto. Mas ir brincando, é melhor ainda? É. Então vamos brincar um pouquinho? Então vamos lá. Então eu vou escolher uma peça e depois vocês continuam, tá? Então vamos lá. Três vezes cinco. Isso, vamos continuando. Agora vai você. Três vezes seis. Tem que procurar aqui. Isso, encaixa lá. Então vamos lá. Tchau. 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 Tchau.